Será que o corpo é importante para a gente se conectar? Para a gente se relacionar? Para falar sobre isso, a gente vai se basear nas nossas próprias opiniões. Não, estou brincando. Oi, pessoal. Estou aqui para convidar vocês para o ciclo Entre Nós. Na próxima segunda-feira, 6 de novembro, eu e a Lia Beltrão vamos pegar um pouco do embalo do que ela trouxe no último encontro que ela conduziu, o corpo desperto, para fazer mais uma exploração da nossa fisiologia, mas, dessa vez, tentando investigar o papel do corpo nas conexões sociais. Será que o corpo é importante para a gente se conectar? Para a gente se relacionar? Será que o nosso estado fisiológico tem alguma coisa a ver com empatia, com compaixão? A gente vai se apoiar no trabalho do Stephen Porges, esse neurocientista que é o criador da teoria polivagal, uma teoria que, às vezes, é apresentada como a ciência da segurança e vem ganhando cada vez mais espaço nos estudos sobre trauma e os seus efeitos sobre as pessoas. A ideia é apresentar esse tema como ponto de partida para que a gente possa trazer exemplos e dividir entre nós como que isso tem surgido nas nossas vidas. O encontro é na segunda-feira. Esperamos você. Até!